Mandioca, macaxeira ou aipim. Chame como quiser, de um jeito ou de outro, ela faz parte do prato do brasileiro. Eu faço sopa de mandioca, eu faço mandioca cozida, purê, sopas, mandioquinha frita. A mandioca que a gente costuma consumir é este tipo mais claro. Agora esta, mais amarelinha, foi desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas, que conseguiu a variedade através do melhoramento genético. Essas variedades não são transgênicas, porque elas são cruzadas de uma variedade com outra variedade de mandioca e isso ocorre naturalmente na natureza. Depois de plantar mais de um milhão de sementes diferentes, o IAC chegou a ter este novo tipo de mandioca, que tem 40 vezes mais vitamina A. O nutriente é essencial para o crescimento das crianças e reduz em 23% o risco de mortalidade infantil. Também contribui para a visão, protegendo a córnea e para a defesa do organismo, mantendo as mucosas do nariz e da garganta úmidas. A vitamina A não é produzida pelo corpo humano e só pode ser adquirida pela alimentação. As folhas mais escuras separam a nova variedade da mandioca que a gente já conhece. Antes de ir para o mercado, esta versão vitaminada passa pelos últimos testes aqui nesta fazenda em Santa Maria da Serra, interior de São Paulo. A nossa expectativa é muito grande com essa variedade, sendo que ela está dando o mesmo custo na hora de cultivar e conseguindo ganhar tempo na hora de colher. Arroz, feijão e abóbora fortificados já são produzidos pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, há cerca de um ano. A expectativa dos pesquisadores é que o brasileiro, sem mudar a dieta, possa comer melhor. E aí